Oi meninas, tudo bem? Olá, turminha do Instagram, Facebook, quem tá me acompanhando. Eu tô aqui bem relax, bem tranquila no meu carro, mostrando pra vocês que dá sim pra fazer vídeo tranquilo, na rua, na pracinha, em casa, no ateliê, onde vocês quiserem. E por quê? Qual que é o intuito desse vídeo, gente? Falar sobre essa questão de parentes, vizinhos, estranhos, sei lá, todo tipo de gente que aparece na nossa vida enquanto a gente tá pensando em empreender e essas pessoas parecem que, como disse aí na capinha do post, já te chamaram de blogueirinha? Estão te chamando? Pois é, comigo já aconteceu, sempre acontece. Às vezes são pessoas que nos amam, às vezes não, não sei, né? Mas sabe o que é interessante, gente? A vida da empreendedora é assim mesmo, porque agora, principalmente no pós-pandemia, onde a gente deve concentrar nossos esforços pra empreender, pra ter sucesso? Aqui, na internet. Aliás, eu já faço isso faz seis anos, gente, desde 2015, muita gente conhece minha história, muita gente não conhece, se você não conhece, você não pode perder o nosso evento empreendendo com bonecas agora em junho, tá? Próxima segunda, dia 21, começa. Do dia 21 a 24, vai lá se cadastrar no link, tá bom? No link ali da bio, pra você que tá no Instagram, pra você que tá no Facebook, cadastra aí que eu vou deixar um link pra você, tá bom? Então, gente, voltando a falar, é... Sobre essa questão das pessoas não entenderem, porque a gente aparece tanto na internet. Normal. Porque as pessoas, gente, elas não têm esse entendimento de que é aqui que nós buscamos a nossa renda, buscamos ser conhecidas, porque quando você não é conhecida, quando o seu trabalho, o seu artesanato não é conhecido, você também não vende. Isso, mesmo, como eu disse, né, agora há pouco, mesmo antes da pandemia, lá em 2015, gente, nem stories existia naquela época, tinham poucas ferramentas no Instagram. Facebook também, era bem mais limitado. Então, mesmo nessa época, gente, eu já comecei a entender, eu já comecei a entender que era aqui, aqui nas redes sociais que eu ia vender. E foi maravilhoso, porque sim, foi aqui que eu me realizei, foi aqui que comecei como artesã, dando os primeiros passos, depois engatinhando, né, tudo ali, às vezes, muitas vezes, me arrastando. Então, às vezes, as pessoas, gente, elas não sabem, na verdade, elas não sabem como, como, de certa forma, entre aspas, é sofrido pra gente chegar no patamar que a gente está hoje. Não sei onde você está, se está iniciando, se você já está lá na frente, já tem, já recebe encomendas, de certa forma, já é conhecida entre as mamães, decoradoras, pessoas que gostam, né, do nosso produto. Que nós estamos aqui trabalhando com bonecas de pano. Mas, uma palavrinha pra você, não desanime quando as pessoas te chamarem, então, de blogueirinha, se incomodarem, que você está parecendo muito. Olha, gente, elas podem deixar de seguir vocês. As pessoas que estão incomodadas, sabe, não há problema nenhum por que deixar de seguir, silenciar suas mensagens. Mas você, empreendedora, você, artesã, você não pode parar. Não pare, não desanime, porque isso não é motivo pra parar. Se você parar, você não vai vender. Então, a minha dica, e é uma dica, assim, de mim, do meu trabalho, né, uma dica de uma pessoa que vocês conhecem, eu, Roberta, hoje professora, já não estou mais naquela fase de encomendas, hoje eu ensino, me dedico. E isso é um prazer pra mim. E se eu tivesse dado bola, gente, se eu tivesse me importado com essas coisas, ficado triste, se eu tivesse parado, colocado um ponto final no meu trabalho, onde eu estaria hoje? Quem sabe eu já teria esquecido até, largado mão, fechado minhas redes sociais, meu Insta, meu Face de vergonha. Mas, então, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, é, repetindo, não desanimem, continuem focadas e não parem, não parem jamais. Continuem o seu trabalho, postem suas fotos, suas bonecas, seus artesanatos e vão longe, porque vocês merecem, vocês são batalhadoras. Beijinho!